Se vocês são cinéfilos, com certeza saberão me dizer o que os filmes Golpe Duplo, O Lobo de Wall Street, O Golpista do Ano, O Homem que Copiava, Os Vigaristas, Prenda-me se for Capaz, Golpe de Mestre e Onze Homens e um Segredo têm em comum. Todos contam a história de um ou mais mestres da picaretagem, que ganharam uma bolada graças aos truques mais mirabolantes que se possa imaginar. E como disse o filósofo Aristóteles em certa manhã na Grécia Antiga, a vida não imita a arte, é a arte que imita a vida. Para essa semana eu trouxe a história de Marcelo Nascimento da Rocha, mais conhecido como Marcelo Vipi, que entre as décadas de 1990 e 2000 foi considerado um dos golpistas mais engenhosos do Brasil. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Marcelo nasceu em 19 de março de 1976, na cidade de Maringá, no Paraná. Veio de uma família humilde, tinha mais três irmãos e era muito inteligente. Mas apesar de se dar bem nas provas escolares, ele era tido pelos professores como um garoto indisciplinado, bagunceiro e rebelde. Inclusive, ele abandonou os estudos antes de terminar a quinta série. Mas antes disso, ele recebeu uma advertência da diretoria e precisava devolvê-la com a assinatura da sua mãe. Foi provavelmente aí que a sua malandragem começou. Em casa, Marcelo falsificou a assinatura e devolveu o documento para a mochila. Só que na manhã seguinte, quando ele se preparava para ir para o colégio, a advertência caiu nos pés da sua mãe, que sacou tudo. Ele sofria com uma doença que fazia toda a pele do seu corpo descascar. Desconfia-se que os episódios aconteciam quando Marcelo estava com o emocional bem abalado. Quando ele tinha oito anos, seus pais se separaram. Seu aparecido foi morar em Rondônia e, a partir de então, se tornou comum que o Marcelo e os irmãos viajassem para lá em feriados e datas comemorativas. E foi em uma dessas datas que Marcelo presenciou uma cena traumática. Seu aparecido passou mal durante a ceia de Natal de 1984 e não resistiu, falecendo a caminho do hospital. Após isso, Marcelo sentiu uma urgência em aproveitar a vida, viajar e conhecer o mundo. Mas tinha um pequeno problema porque ele não tinha o básico para isso. Dinheiro. Foi então que Marcelo teve uma ideia. Decidiu se passar pelo filho do dono de uma determinada empresa de transportes rodoviários. Ele andou perto do guichê até ouvir o nome dos proprietários numa conversa entre os funcionários da empresa. Com os nomes em mente, ele partiu para o Miguel. E logo na primeira tentativa, o motorista do ônibus autorizou sua entrada sem cobrar nada. Marcelo repetiu essa façanha com outras companhias de ônibus e, com isso, ele viajou pelo Brasil inteiro. Certa vez, ele chegou a ficar hospedado na filial de uma dessas empresas em Porto Alegre, onde os motoristas passavam a noite. E foi aí que ele foi pego no pulo. Algum tempo depois, quando Marcelo tinha 16 anos, ele passou a visitar as delegacias da Polícia Civil do Estado do Paraná. Dono de uma personalidade carismática, ele ficava por ali ouvindo as conversas. Aprendeu algumas técnicas para aplicar golpes e fazia pequenos favores para os policiais e para os funcionários da delegacia. Alguns meses depois, ele passou alguns dias na cidade de Pontal, no Paraná, e decidiu se passar por um policial do Grupo Tigre. Para quem não sabe, esse grupo é uma unidade especial da Polícia Civil do Estado do Paraná, que atua principalmente em operações táticas especiais de alto risco, como sequestros, violação de domicílio, cárcere privado, rápido, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e em outras situações especiais. Ele se aventurou nessa nova façanha super confiante, porque os oficiais do Grupo Tigre realizam as operações encapuzados para garantir o anonimato. Nessa época, Marcelo chegou a se hospedar na delegacia da cidade por vários dias. Fez ronda na viatura, abordou suspeitos na rua, efetuou a prisão de um cara que portava entorpecentes e participou até dos churrascos que os oficiais faziam nos dias de folga. Mas aquela farra não durou muito, porque ele foi literalmente desmascarado por um oficial do Grupo Tigre que conhecia a pessoa que Marcelo fingia ser. Ele foi jogado na viatura e o policial que o acompanhava fez roleta russa com ele até chegarem na delegacia. Marcelo entrou para o exército dois anos mais tarde e nem por lá deixou de inventar personagens para si. Como uma maneira de escapar dos exercícios, ele disse para o comandante que era campeão de jiu-jitsu e que por esse motivo não poderia arriscar se lesionar e desfalcar sua equipe em competições esportivas. E funcionou, viu? Porque ele foi liberado de todos os exercícios. Alguns dias depois, ele teve a brilhante ideia de colocar as motos Harley-Davidson das Forças Armadas numa espécie de leilão. Ele ligou para alguns colecionadores da marca e marcou com eles para mostrar as motos no pátio do batalhão. Ele recebeu os compradores e não demorou muito tempo para conseguir vendê-las. Marcelo recebeu o pagamento e viajou para Porto Seguro. No dia seguinte, os compradores foram buscar as motos e você já deve imaginar a confusão. Ele foi preso e condenado quando retornou das férias. Marcelo viajou para outros estados e continuou com as picaretagens, se passando por outras pessoas. Chegou até a dar carteirada numa festa dizendo que era baterista da banda nenhum de nós. Nessa época, ele trabalhava como motorista de vão em Curitiba e foi contratado para transportar os membros da banda Engenheiros do Havaí do local do show até o hotel. No caminho até lá, os músicos decidiram curtir a noite, mas o vocalista Humberto Gessinger não quis ir e pediu para ser deixado no hotel. Marcelo levou o resto da galera para um restaurante no qual tinha uma banda se apresentando. Em certo ponto da noite, os membros da banda Engenheiros do Havaí foram convidados para subir no palco e dar uma canja. Mas tinha um problema. Humberto Gessinger estava no décimo sono naquela hora. Marcelo pegou o microfone, subiu no palco e cantou com a banda como se tivesse muita experiência. Segundo os presentes, ele tinha muita presença de palco e chegou a distribuir autógrafos como se fosse o próprio Humberto Gessinger. Ricardo Horner, o guitarrista da banda na época, conversou bastante com Marcelo naquela noite. Mal sabia o artista que, tempos depois, Marcelo fingiria ser ele em outra situação em Balneário Camboriú. Avançando alguns anos, chegaremos em 1994, época de Copa do Mundo. Marcelo estava foragido no hotel e, por coincidência, tinha um time de futebol hospedado lá. A polícia, que já estava na cola de Marcelo, sabia que ele estava lá, mas não tinha uma informação do nome que ele usou para se registrar e nem em que quarto ele estava. Iniciou-se, então, uma busca pelos corredores e ambientes comuns. Marcelo, que estava vestido dos pés à cabeça de verde e amarelo, correu para o salão de jogos. Por lá, ele acabou topando com aquele time de futebol em reunião. Eles notaram a presença de Marcelo e perguntaram se ele era da CBF por causa das roupas que ele usava. E Marcelo confirmou. Disse que era olheiro do técnico Carlos Alberto Parreira e que precisava assistir o jogo daquele time. Perguntou se podia ir junto com eles e foi. Fugiu da polícia e do hotel. Nessa época, Marcelo morava perto de um aeroclube de Curitiba e passou a frequentá-lo, mesmo sem dinheiro, para participar das aulas de aviação. Mas como ele tinha muita lábia, se aproximou de todos os frequentadores de lá e conseguiu participar das aulas de voo de instrução de graça. Não demorou muito para os traficantes da região proporem custear o brevete dele, que é um documento que dá ao seu titular a permissão para pilotar aviões. Em troca, eles queriam que Marcelo contrabandeasse drogas, bebidas, cigarros e outros equipamentos eletrônicos entre Brasil e Paraguai. Entretanto, ele não conseguiu passar em todas as etapas para conseguir o documento. Mas como a reprovação não era o suficiente para impedi-lo, Marcelo confeccionou seu próprio brevete. Ele foi piloto do narcotráfico por alguns anos e chegou ao ponto de maquiar um jato particular para ele parecer com um jato militar de guerra. Mexeu até no motor para que o som dele ficasse semelhante. Tudo isso foi feito para escapar da DEA. É um órgão de Polícia Federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encarregado da repressão e controle de narcóticos, que naquela época ajudava o FBI na investigação do narcotráfico na Colômbia. Marcelo foi preso no Acre aos 25 anos e no jato que pilotava tinham 180 quilos de cocaína. Ele conseguiu um alvará de soltura e continuou realizando voos para os traficantes. Mas foi em novembro de 2001 que ele criou uma mentirinha que lhe rendeu a fama nacional. Em Recife, acontecia uma festa de carnaval fora de época famoso pelas celebridades convidadas. Marcelo chegou chegando na área de camarotes num helicóptero alugado. E ao seu lado tinham dois amigos que fingiam ser seus seguranças particulares. Como não tinha mais nenhum abadá disponível para venda e a Gol Linhas Aéreas patrocinava a festa, ele decidiu se passar por Henrique Constantino. Ninguém mais, ninguém menos do que o vice-presidente da Gol. O dono do camarote autorizou sua entrada e lhe deu uma pulseirinha VIP. Lá dentro, ele foi inicialmente ignorado por todas as celebridades. Mas ao se aproximar do ator Ricardo Mack, dizendo ser o filho do presidente da Gol, conseguiu o que queria. Atenção! Ricardo o apresentou para outras celebridades, como Marcos Frota e Joana Prado. A partir de então, Marcelo passou de ignorado para endeusado. Todos disputavam a sua atenção e o apresentavam para os outros convidados como um amigo de longas datas. Ele foi fotografado para diversas colunas sociais e até mesmo o apresentador favorito dos famosos, Amaury Jr., que tinha um esnobado no início da festa, sugeriu que eles gravassem uma entrevista quando descobriu que ele era filho do dono da Gol. E essa entrevista viralizou na internet. Escutem só. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Parabéns à Gol, porque a Gol está passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Parabéns, Henrique. Leve o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da Gol. Levarei e é um prazer estar com você e sempre que precisar pode contar com a gente. Foi Gol. Show de bola em aviação. Show de bola. No seguinte, ele foi entrevistado mais uma vez por Amaury Jr. e emprestou o seu helicóptero para o apresentador e seus produtores voltarem para São Paulo. Marcelo acordou às 7 da manhã, foi entrevistado, serviu café para a equipe e se despediu deles quando a aeronave decolou. Ele passou os 4 dias seguintes sendo paparicado pelos novos amigos e jura que ficou com duas celebridades. Provavelmente nunca saberemos quem são porque ele não revela os nomes. O empresário desavisado emprestou o seu jato para Marcelo pilotar até o Rio de Janeiro. Mas ele não foi sozinho. Ricardo Macchi, Marcos Crota e Carolina Dickmann estavam com ele. Chegando no aeroporto Santos Dumont, Marcelo chamou a atenção da Polícia Federal e acabou detido. A promotoria e o magistrado, depois que juntaram Lé com Cré, riram muito da situação. Marcelo foi acusado de aplicar golpes em pelo menos 4 estados. Ele foi condenado por crimes como associação ao tráfico, roubo de avião, uso indevido de uniforme militar, estelionato e falsidade ideológica. Ele conta que uma vez conseguiu fugir da delegacia com a ajuda de uma detenta e do medicamento Dormonide. Quem assistiu ao vídeo do Farah Jorge Farah sabe que medicamento é esse. Segundo Marcelo, ele conseguiu convencer a mulher, que era responsável por fazer a comida dos policiais, a colocar o medicamento no suco que eles bebiam e em umas bolinhas de carne para jogar para os cachorros que vigiavam o prédio. Depois disso, foi só esperar o tempo de ação do medicamento e fugir enquanto os policiais estavam no décimo sono. Algum tempo depois, em 2002, ele apareceu no Jornal Nacional. Ele estava cumprindo pena no presídio de Bambu quando uma rebelião de presos estourou. E ela foi tão tensa que só se falava daquilo nos jornais. Marcelo assumiu a identidade de Juliano de Souza, o mesmo nome que usava como piloto, e se colocou como líder da aliança feita entre os membros do PCC e do Comando Vermelho. Ele foi o porta-voz dos presos, pedia por melhorias na carceragem e tudo foi transmitido nos jornais. Escutem um trecho do que ele disse aos repórteres. A rebelião foi liderada por um preso conhecido como Juliano e que deu uma entrevista coletiva no portão de acesso da prisão. A primeira reivindicação é essa. Nós queremos um mutirão de advogados para resolver isso, para colocar as pessoas no regime adequado. Se o juiz, se a sentença coordenatória designa um regime, esse regime tem que ser cumprido e se não for ele fechado, a pessoa tem que seguir a destino. A segunda reivindicação nossa é em questão da alimentação. As empresas têm contratos milionários com o governo para fornecer comida para os presos. Isso não vem sendo cumprido de forma adequada. Estão fornecendo uma alimentação que não é azedra estragada com bicho. Muitas empresas não estão cumprindo aquilo que está no contrato. E ameaçou comandar novos motins. Muitos funcionários do sistema estão esculachando os presos, não estão respeitando as famílias, estão humilhando. isso não vai ser aceito mais. O que houver de represália contra nós agora, a nossa forma de resposta vai ser essa. Com isso, Marcelo acabou conquistando o respeito dos presos e conseguiu a ajuda deles para fugir da cadeia. Porém, ele foi preso logo depois no Paraná. Tentava comprar um notebook com identidade falsa para a sobrinha de um amigo que estava preso. De acordo com o que se sabe até o momento, o cara já se passou por mais de 15 pessoas diferentes. Já foi oficial do exército, produtor da Globo, baterista do nenhum de nós, vocalista do Engenheiros do Havaí, produtor musical, olheiro da seleção brasileira, campeão de jiu-jitsu, fiscal da Receita Federal, repórter da MTV, delegado federal, DJ Marcelo Catito, vendedor de vagas em faculdades de direito, vendedor de terrenos no mar, isso mesmo, lotes no meio do mar. Ele conseguiu vender. Eu trouxe as histórias mais marcantes para cá, porque se fosse contar tudo, viraria um nível. E virou mesmo, viu? Em 2005, foi lançado o livro Vips, contando a vida e as peripécias de Marcelo. Segundo ele, até na hora de negociar os direitos da obra com a autora Mariana, ele usou o de artimanhas. Conseguiu absurdos 50% de participação nos lucros, depois de dizer a ela que fecharia negócio com outro autor que estava interessado em escrever sua história. Durante as pesquisas para o livro, a autora perguntou a ele como conseguir enganar as pessoas também. E Marcelo respondeu, abre aspas, Da mesma forma que te convenci hoje, eu te dei uma aula prática. Não tem nenhum outro escritor querendo escrever a minha história. Fecha aspas. Em 2010, o livro virou um documentário e em 2011, nosso queridíssimo Wagner Moura fez o papel de Marcelo em um filme ficcional baseado na obra de Mariana. Chegou até a concorrer à vaga no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2012. Mas o Marcelo não gostou da atuação do Wagner não, viu? Principalmente porque o autor deu uma entrevista para Marília Gabriela durante a divulgação do filme e disse que Marcelo roubava dinheiro de velhinhos. O golpista disse que ele nunca prejudicou os menos favorecidos e que as malandragens eram feitas para cima de quem tinha grana e o tratava bem por pensar que ele tinha dinheiro. Alguns anos depois, Marcelo deu uma entrevista dentro da cadeia para o Amaury Jr. Cheio de carisma e bom humor, o golpista disse que o episódio do Carnaval Fora de Época em Recife não passou de uma grande brincadeira e que as pernas dele tremeram quando o apresentador pediu para que ele concedesse uma entrevista. Amaury perguntou como poderia saber se Marcelo estava mentindo naquele momento e ele respondeu que só ele e Deus sabem. Marcelo progrediu para o regime aberto em 2014, mas retornou para a cadeia em 2018 e passou 40 dias por lá. O motivo? Falsificação dos atestados da progressão do seu regime penal. No fim das contas, Marcelo foi preso em 12 estados diferentes e fugiu nove vezes. As condenações somam 33 anos de prisão. Hoje, ele é casado e tem um filho. Concedeu diversas entrevistas e disse que se seu pai não tivesse falecido, ele não teria feito o que fez. Disse ainda que na juventude se interessou pela vida de policial, mas que se decepcionou quando, entre aspas, trabalhou no ramo e viu que vários oficiais eram corruptos. Ele justificou ter escolhido se passar pelo baterista da banda Nenhum de Nós porque ninguém lembra quem é o baterista das bandas. Frisou que nunca fez parte de nenhuma facção criminosa e que aquele episódio da rebelião onde ele representou o PCC e o Comando Vermelho foi apenas para conseguir ajuda deles para fugir da prisão. E sobre sua vida de crimes, ele disse, abre aspas, eu, me passando por outra pessoa, fui assediado por caras que fingiam me conhecer há 10, 15 anos. Só é bom para você agarrar a mulher. Fora isso, é um mundo porco. As pessoas vivem de aparência. Eu sou falso? Falso é quem me tratou bem achando que eu era alguém. Mas a vida de foragido não é fácil. Eu tive que abrir mão de viver, de ver meu filho crescer. Hoje ele tem 14 anos, então todas essas coisas me levaram a querer uma mudança de vida. Não faria de novo, mas seria hipócrita em dizer que me arrependo, porque vivi muitas coisas bacanas. Mas descobri que ter uma vida decente é imensamente mais prazeroso do que ficar sofrendo na prisão. Não vale a pena isso. Hoje vou ao shopping e as pessoas pedem para tirar foto. Sou reconhecido até mais do que gostaria. Tenho uma legião de fãs justamente pela inteligência, por conseguir sair de certas situações. alguns anos ele concedeu uma entrevista para o SBT, contou sobre sua trajetória e até deu uma palhinha junto com a banda do programa. Tá aí mais um episódio para a sua vida. Ele cantou junto com a banda Ultraja Rigor. O link para essa entrevista está aqui na descrição. Atualmente, Marcelo tem uma empresa de aluguel de tendas para eventos em Cuiabá e dá palestra para ex-detentos que buscam se ressocializar na sociedade, além de consultoria sobre técnica de vendas, persuasão e defesa contra golpes em geral. E sim, foi isso mesmo que vocês ouviram. Ninguém melhor do que Marcelo Vip para te dizer como não cair num golpe, né? Aliás, sua fama se deu pela notoriedade dos golpes que aplicou e não pela violência ou prejuízos causados por ele. A maioria das suas engenhosidades foram conseguidas de graça graças a quem ele se dizia ser. Segundo ele, as pessoas são interesseiras e com dinheiro no bolso você pode ser quem quiser. Esse caso não é tão pesado como os outros da série criminal. De volta e meia, vou trazer casos mais light como esse para aliviar um pouco a tensão desse negócio aqui. O vídeo dessa semana fica por aqui, mas antes de ir embora deixem o like para mim, beleza? E quem não está inscrito, trate logo de resolver isso. A gente se vê semana que vem. Tchau!